Eu estou voltando Não deu mais pra ficar tão longe assim Meu bem, estou chegando Preciso de você perto de mim Voltei para te dar o meu amor Vim pra dizer que te quero E mesmo estando tão longe Um grande amor não se esconde Fui bobo por deixar você Não quero te perder Quando fiquei sozinha Senti meu mundo inteiro desabar Quando te vi partindo Achei que nunca mais vou se voltar Não posso aceitar o seu amor Você não acreditou E faço isso por mim Histórias chegam ao fim Lamento se tudo acabou Não dá mais meu amor 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 Só estou pedindo A chance de reconquistar você Não dá mais meu amor Não dá mais meu amor Não dá mais meu amor Lamento se tudo acabou Não dá mais meu amor Não diga isso pra mim, não Não posso aceitar que é o final Vou reconquistar seu amor Esqueça o que passou Não diga isso pra mim Histórias chegam ao fim Lamento se tudo acabou Não dá mais meu amor Acabou Não dá mais meu amor Não dá mais meu amor